Música Quem sabe canta com a gente, vem! Minha cansa, a nete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha cansa, a nete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, 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 coladinho Honro de vontade de fazer amor Quando eu me vejo, me sinto na sombra E tu és uma arte que Deus é Senhor Minha cansa, a nete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha cansa, a nete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, 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 coladinho 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 Eu colarei, eu colarei